Olá, sejam bem-vindos aqui no canal. Vamos assistir um vídeo de Liz e Lorem Prota. Como vocês já sabem, Lorem Prota estava viajando para São Paulo e ela chegou, Liz ficou como? Ficou assim, ó, muito feliz, pulando igual pipoca. Você jogou no chão, ficou muito contente com a chegada da mãe dela. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o teu like, ative as notificações para não perder nada que eu postar por aqui. Um grande abraço! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai no funk, vai no funk, vai no funk, vai no funk. Já acabou isso? Gente, eu vim tirando na van, acabou de estar assim, ó, pra cima. E é isso que temos que fazer com a fome. Vai, vai no funk, vai no funk, vai no funk, vai no funk. Comida ainda. Meu Deus, foi delícia. Gente, foi tão legal, Lola. Eu amei. Foi o primeiro ano, eu amei. Vocês gostaram de acompanhar? Foi legal pra vocês também. Eu amei demais. Cadê a Minnie, mãe? Cadê? Cadê? Olha, cadê? Eita, porra. Deixa eu ver a Minnie, mãezinha. Dá aqui pra mamãe. Dá aqui pra mamãe, a Minnie. Olha, Minnie. A mamãe. A mamãe. Olha só. Olha só a Minnie. Dá um beijinho na Minnie. Dá um beijinho nela, mãe. Cadê o beijinho de mamãe, o abraço, velho? Cadê? Cadê? Cadê o beijinho e o abraço de mamãe, filha? Luizinha. Luizinha. Quem chegou? Quem chegou, mãe? Pula, 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 pula. Meu filho. Alegria. Mãezinha. Cadê? Mãezinha. Alegria. Olha, olha que alegria. Ai, mãezinha. Tchau, 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 tchau.